E olha gente, hoje é o dia nacional de doação de órgãos. Pois é, você é doador? Se você não é, tem que deixar claro para a sua família se você tem ou não interesse ainda em vida, viu? Em Aracatuba os dados são positivos, foram realizadas aí mais de 30 captações em menos de dois anos em hospitais da cidade. Repórter Jessica Tabas está em uma dessas unidades e ao vivo conversa com a gente. Oi Tabas, tudo bem com você? Um ótimo dia. Mesmo com essas doações, é preciso que as pessoas continuem sendo estimuladas por conta da necessidade de novos órgãos. O trabalho da família é fundamental em tudo isso, né? Oi Casa Grande, boa tarde para você, boa tarde para todos. Sim, é de extrema importância falar sobre o assunto, conscientizar as famílias para que dessa forma, com esse simples ato, a gente consiga salvar muitas vidas, dando para essas pessoas uma segunda oportunidade. Como você disse, aqui em Aracatuba os dados de captação são positivos, mas esse trabalho precisa continuar ganhando força. Por esse motivo, eu vou conversar agora com o Alisson, que é psicólogo e também faz parte de uma comissão de transplante de um hospital aqui da cidade. Alisson, bom dia para você. Explica uma coisa para a gente. Como que funciona a doação de órgãos? O que é a doação de órgãos? Boa tarde. Aqui no Hospital Dona e Média, assim que nós temos a suspeita de que um paciente está com um quadro de morte encefálica, nós abrimos um protocolo que é extremamente rigoroso. Nesse momento, chamamos a família para acompanhar e ser informada a todo momento como é que está esse protocolo. Ao final do protocolo, com todas as fases positivas para a morte encefálica, nós conversamos com a família sobre a possibilidade de doação de órgãos. Qual o papel da família em todo esse processo? A família é muito importante, porque hoje é ela que decide. Lógico, se o paciente, o potencial doador, conversar antes, expressar a sua vontade, facilita muito essa decisão nessa conversa final com a família. E a gente vê que a taxa de recusa familiar no país ainda é grande, né, Alisson? Chega aos 43% nesse primeiro semestre. Por que muitas vezes a família não aceita fazer a doação? Então, infelizmente, essa taxa em nosso país é grande. Aqui no nosso hospital, a taxa nossa de aceitação é 100%. Por quê? Por conta da informação. Então, desde o início do protocolo, quando ele é aberto, nós chamamos a família e vamos informar no passo a passo, tirando as dúvidas, né, sobre o que é uma morte encefálica, sobre o que é um coma e assim por diante. Então, no final, eles concluem que o paciente, infelizmente, faleceu mesmo. Tá certo. Então, obrigada pela sua participação, viu, Alisson? Então, Casa Grande, é isso, né, um ato de amor que precisa aí da nossa conscientização para que a gente consiga salvar muitas vidas. É com você. Exatamente isso. É importante só reforçar, gente. Tem que deixar avisado em vida para a sua família a sua vontade. Se você tem realmente interesse de fazer a doação de órgãos, já avise desde já. Claro, ninguém está pensando na morte, a gente nunca sabe. A vida é uma surpresa, né? Então, se você tem interesse, faça esse belíssimo gesto de amor ao próximo. Você pode salvar vidas caso a sua rotina, caso a sua história fique por aqui em algum desses momentos. Obrigado, viu, Tabas? Bom dia para você e bom trabalho. Obrigado, Tabas.